Qual que é a diferença de alguém que começa a estudar programação e se torna um programador e consegue emprego na área daquela pessoa que começou, mas não evoluiu? Qual que é a diferença de um programador com 3 anos de experiência que ganha 3 mil reais de um programador com 3 anos de experiência que ganha 30 mil reais? Bem, já vou te dar um spoiler que não é a parte técnica, não é o quanto que esse programador sabe sobre alguma linguagem de programação. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é o diferencial pra você se tornar um programador e se tornar um programador que ganha muito bem, que não falta emprego pra você. Eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Vamos lá então! Antes só de a gente ir pro nosso conteúdo do vídeo, não deixa de se cadastrar pro nosso evento Programador em 72 horas, o link tá aqui embaixo. É um evento que a gente vai ter 4 aulas e dentro dessas 4 aulas você vai aprender a parte técnica, mas vai aprender a fazer um bom currículo, um bom LinkedIn vai aprender tudo o que você precisa pra ser um programador e dos bons, fechou? Mas e aí? Qual que é o diferencial de um programador mais ou menos que às vezes nem evolui na área daqueles programadores que ganham muito bem que conseguem ótimas oportunidades. Resposta pra isso tá numa conversa que eu tive ontem. Ontem eu tava com vários empresários e um deles, um grande profissional ele contou uma história pra mim que eu quero contar pra você. Na época, ele trabalhava na Microsoft. E aí ele tinha um time que tinha dois profissionais que eram especialistas em bancos de dados. O primeiro profissional, ele era referência ali no Brasil em bancos de dados, o banco de dados SQL Server. O cara era muito bom, mas muito bom mesmo, fera. E o outro profissional era ok, ele sabia a parte técnica mas não era um fenômeno. E aí, quando o projeto que eles trabalhavam finalizou, a Microsoft tinha que mandar um dos dois embora porque afinal não ia necessitar dos dois ali. Quem você mandaria embora? Bem, a Microsoft mandou aquele profissional que era muito fera que era muito bom em banco de dados que sabia tudo da parte técnica. Aí você me perguntou Peraí, a Microsoft é besta? Como assim? Ela mandou aquele cara embora. Bem, esse colega meu ele me contou que quando esse profissional foi mandado embora ele ligou pra ele e falou assim Como assim? Por que eu fui mandado embora? Eu sabia tudo! Eu dominava! Por que eu fui o escolhido pra deixar o time? E aí, esse profissional ele me contou o porquê que ele deixou o time e é o mesmo porquê que muitas pessoas não evoluem na área. Ele falou, olha realmente, tecnicamente você é o melhor só que o outro cara ele lida bem com a equipe ele conversa com todo mundo ele ajuda todo mundo o outro cara tá ali pro time ele ajuda os novos que entram sempre que alguém tem uma dúvida ele para o que ele tá fazendo auxilia ele é um cara que entra nas reuniões e tenta encontrar uma solução pro problema você não é esse cara você é muito bom tecnicamente mas olha como você responde as pessoas ou olha como você lida com pessoas não técnicas você sempre tá falando tecniquês pra todo mundo e os gestores às vezes ficam coçando a cabeça pra entender o que você tá falando outra como que você lida quando outros precisam da sua ajuda a lição é você quer ser um programador que ganha 3 o que ganha 30 eu fui um programador que quando eu bati ali próximo dos meus 3 anos de experiência eu tava ganhando próximo dos 30 mil reais e não era porque eu sabia tudo sobre código eu não tô aqui pra me gabar falando ah eu sou o máximo não eu consegui chegar em altos salários eu consegui por exemplo meu primeiro emprego direto no Santander não foi por causa da parte técnica foi porque eu percebi que os profissionais que se destacam no mercado aqueles programadores que conseguem as melhores vagas são os programadores que gastam tempo desenvolvendo suas soft skills programadores que sabem trabalhar em equipe um programador que entra numa reunião e tenta encontrar a solução com o time um programador que não fica falando técniquês com pessoas que não entendem nada de código aquele programador que é proativo que vê o que tem que ser feito e não fica procrastinando tarefa pra ficar jogando CS então se você quer ser diferenciado quer ganhar um baita num salário quer conseguir um ótimo primeiro emprego na área você precisa saber código claro mas gaste tempo e energia sendo um bom ser humano aprendendo a trabalhar em equipe aprendendo a ser proativo proativa gasta tempo ali se vendendo tendo um bom currículo um bom linkedin sabendo o que falar numa entrevista e eu quero muito te ajudar a isso por isso que você tem que tá comigo no evento programadores 72 horas clica aqui se cadastra se não é inscrito no canal se inscreva também deixa aquele like maroto que me ajuda muito eu sou Rodolfo Mori espero que tenham gostado e vou deixar mais dois presentes aqui pra você assistir e aí